Construído na plataforma GEN 2ª geração, porte compacto, configuração sedã, 3 anos de garantia e procedência nacional. Hoje eu vou estar apresentando o novo Chevrolet Onix Sedan RT 1.0, aspirado 2025. Olá pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na concessionária Chevrolet Proeste da cidade de Botucatu. Hoje o novo Chevrolet Onix Sedan RT 1.0, aspirado 2025, está saindo no valor de R$ 101.440, já na cor branco Summit. Vamos conhecer todos os detalhes com a entrega do Onix Sedan RT 2025. Hoje o novo Chevrolet Onix Sedan 2025 está no mercado para concorrer com Fiat Cronos e com Hyundai HB20 Sedan. O Onix Sedan na versão RT traz uma linha de cintura baixa, vincos bem marcante e pronunciado ao capô. Em relação ao vão livre ao sol são 12,7 cm, faróis com única parábola, lâmpadas halógena, com indicador de seta integrado ao farol. Abaixo não é farol de nebrino e sim uma luz de posição diurna, lâmpadas halógena. Grade em preto fosco, friso encromado, logo ao centro da Chevrolet com a gravata em dourado e a sua moldura da grade nas laterais encromado também presente. Esse veículo já vem assessorizado, vem presente friso de porta. Comprimento é de 4,47 cm, entre-eixo de 2,60 cm, tanque de combustível, capacidade de 44 litros. Aqui na traseira traz uma lanterna bipartida invadindo a tampa do porta-mala, lanternas, lâmpadas halógena, logo ao centro da Chevrolet com a gravata em dourado e encromado também presente. Onix e a versão RT encromado. A câmera de ré, luz de placa, lâmpadas halógena. Acima, brake light com desembaçador, já esse no vidro, 2025 e antena de teto. Acabamento interno da tampa do porta-mala, revestimento em tecido, para não transmitir ruídos internamente. Seu porta-malas capacidade de 469 litros, com bom acabamento. Carga útil 375 kg, banco traseiro bipartido e rebatível. Abaixo fica o estepe, tudo bem organizado, já triângulo, macaco com chave de roda. Estepe do tipo temporário, até 80 km por hora. E a luz de cortesia, lâmpada halógena. Vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. Esse é um motor de alimentação e injeção multiponto, 3 cilindros linha, comando de válvulas dupla no cabeçote, acionamento do comando, correia dentada. Motor 1.0 aspirado, que gera 82 cv de potência e um torque de 10,6 kgfm. Em relação ao peso potência, 12,72 kg por cv. Seu 0 a 100, 13,3 segundos, atinge uma velocidade final de 167 km por hora. Tem o seu peso de 1.043 kg, atrelado com uma transmissão manual de 6 velocidades, acoplado com a embreagem monodisco a seco. Já vem com manta acústica, a vareta e vem com bateria a sedelco de 50 amperes. O seu consumo perimetro, categoria A, no geral B, emissões de poluente B. Em cidade, no etanol fazendo 9,3, na gasolina 13,5, na estrada no etanol 12 km por litro e na gasolina 17,4. Na categoria de sedã, é um dos mais econômicos que tem no mercado hoje. Iluminação de seta integrada aos faróis e abaixo, luz de posição diurna, lâmpada halógena. Na lateral do paralama, indicador de seta presente e aqui na traseira, seta integrado à lanterna. Vem calçando pneus continental com calota presente, calota diamantado com preto brilhante, 4 parafusos, roda de aro 15, perfil 18565, freios ABS com IBD, aparecendo freio disco ventilado dianteiro, tambor traseiro, suspensão dianteira dependente McPherson e traseiro eixo de torção. A lateral vem com seta integrada ao paralama, friso de porta como item de acessório, capa do retrovisor da cor do veículo, branco summit, espelhos elétrico, maçaneta da cor do veículo, S9 do 2025, coluna B em preto fosco. Acabamento da porta traseira todo em prástico, maçaneta encromado, baixo relevo na lateral e apoio de braço, prástico rígido como fosse uma fibra de carbono, não há parafuso aparente, comando do vidro elétrico, porta-copo, porta-objeto, banco revestimento todo em tecido, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix, está entrando no sedã, olha só um bom espaço, aqui interno são 2,60 de entre-eixos, o túnel praticamente é plano, para o terceiro ocupante vir ao meio, e olha só, há conforto e espaço a bordo do sedã, tapetes emborrachado, não há conveniência para os ocupantes do banco traseiro, não há entrada USB, nem fluxo de saída de água, não há luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro, e nem alça de segurança para entrada ao sedã aqui atrás, somente alça de segurança para o passageiro do lado do motorista. Regulagem do cinto somente para o motorista, e para o passageiro não há. O novo Chevrolet Onix Sedan RT 1.0 aspirado 2025 entrega seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, controle de tração e estabilidade, assistente de partida e rampa, ar-condicionado de uma zona limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, chave presencial, infotenimento, rádio, conexão USB, conexão via Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giro, indicador de temperatura externo, espelhamento de tela do celular. A maçaneta da porta tem um sistema de travamento e destravamento pelo botão, acabamento da porta dianteira remete à traseira, toda em prática, maçaneta encromado, comando dos vidros elétrico, comando do espelho elétrico, saída do alto-falante, porta-copo, porta-objeto, banco do motorista, revestimento todo em tecido, com regulagem em altura, regulagem de lombar, bem ergonômico, com encosto de cabeça em teriça. Comando da abertura do tanque de combustível, comando da abertura da tampa do motor. Esse é o tabeliê do Chevrolet Onix Sedan, na versão LT, ao meio, como fosse uma fibra de carbono, é um plástico rígido, baixo relevo, todo em plástico, seu tabeliê, botão start-stop, aqui está uma chave reserva para dar ignição, pé no freio, pé na embreagem, os dois juntos, e ligar o novo Chevrolet Onix Sedan LT2025. Cluster analógico, RPM analógico, ao centro, computador de bordo com velocímetro digital, e marcador do tanque de combustível. Do lado direito, odômetro analógico. Multimídia flutuante, de 8 polegadas, com espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, sem fio, tem um serviço on-star, que é o de segurança, que já vem presente nos carros da Chevrolet, botão físico do áudio, volume, fluxo da saída de ar, com detalhe acabamento em cromado, travamento das portas, destravamento, abertura da tampa do porta-malas, pisca-leta, controle de tração e estabilidade, botões físicos do ar-condicionado, entrada USB, tomada 12V, porta-objeto, câmbio manual de 6 velocidades, acoprado com a embreagem monodisco a seco, vou estar engatando na ré, essa é a resolução da câmera de ré com nem guias e sem nem guias. Vou deixar com nem guias. Detalhe do acabamento do console em cromado, porta-objeto, dois porta-copos, outro porta-objeto para atender os ocupantes do banco traseiro, freio de mão manual com a ponteira em cromado, porta-luva, para-sol com espelho e porta-documentos, não há luz de cortesia, para a folâmpada halógena, já vem com sistema on-star, SOS, em questão de segurança, retrovisor interno, ele é simples, não é fotocromático, para-sol do lado do motorista, com espelho e não há luz de cortesia. Direção elétrica, volante, não há revestimento em couro, com limitador de velocidade, os comandos de face-acesso, aqui você diminui, aumenta o áudio, o acabamento do volante em cromado, volante, por mais que ele não há revestimento em couro, mas tem uma boa pegada, todo emborrachado, faróis com acendimento automático, coluna de direção, ela é fixa, não tem regulagem nem de altura e nem de profundidade. E aí pessoal, o que vocês acharam do novo Chevrolet Onix Sedan RT 1.0 aspirado 2025? Vale a pena, na sua opinião, investir R$ 101.440? Comentem! Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações e preço atualizado hoje do novo Chevrolet Onix Sedan RT 1.0 aspirado 2025. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like e seu comentário, vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!